velho, sério deixa eu ver isso aqui, esse clipe aqui, olha a risada da mina a risada da mina do GG da pra comprar o lombrigueiro, brincadeira, sogril sogril oxe, parece um parece uma cabrita, mano que praga é essa, meu deus brigueiro, brincadeira oxe que isso, que trem mais feio, mano ué, credo, tropa oxe, eu nunca vi parece uma hiena, velho parece um pato, que que é isso meu deus, não ri de novo, não não ri de novo, não que risada feia, tropa, credo, mano que bagulho esquisito vó do leó de abravanel colocando respeito visão do Caio zoado deixa eu ver Caio, visão do Caio visão do Caio caindo uns caras pucando dark aqui, viado aonde, meu deus, que nem eu não tô vendo na piscina aqui, fi aí, beitou, hein valeu, Danzinho, muito obrigado pelo resub nossa esse cara acredita é pior que parece que tinha mesmo como é assim, cara, esse morreu era o FJ? não entendi, que cena, tio vamos ver, clipizada do BRKK valeu, Danzinho muito obrigado pelo resub, meu lindo tá, vou começar uma parada tranquila no hype eu ainda não entreguei a polícia do Cidade Alta tô cuidando muito da tarde em off ontem teve uma comida de rabo legal Marcos Ilmeira mandou 5 reais não ligo para a falta de água no mundo só bebo suco pior que se fosse eu também só bebo suco, hein Marcos tamo junto, hein, mas nós eu acho que a galera já tem muita ideia de que a polícia do Cidade Alta deve sim ir pra mão ué, mas pra fazer suco precisa de água, né, não? brinques todos eu sei que precisa eita, travou o clipe eu gosto mas vai fazer como? ah, eu sei, né, tropa tô brincando com vocês vocês são bobo vai por mim, mano tem pessoas ali dentro da polícia que vocês acham que vai ser bom coronel e se colocar simplesmente acaba com o servidor pior que esse Malone ele é de muito tempo, né na polícia do CDA e ele tá pegando muita visão das paradas ele é pior que esse cara eu lembro desde a época acho que da primeira season do CDA que a gente foi pra lá esse maluco tava lá na polícia do CDA tá pegando muita visão das coisas, tá ligado? mas eu ainda tô vou continuar como coronel acho que alguns dias tá ligado? pra ir então ajeitando algumas coisinhas da hora, mano cara, eu gosto dessa dessa ideia dele vir pra um hype, tá ligado? é maneiro tipo, pô quanto mais acho que gente tiver no hype, né pra gerar conteúdo melhor sem sombra de dúvida olha esse Caio, mano vamos ver cadê o cara? tá aí? mentira tá mentirão, né cara? ah, entendi o Caio beitou e fez os moleque ir na casa vagabundo eu vendendo cento e cento e